Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, tô invadindo aqui o canal da Ana. Tô até aqui, ó, tá vendo? Nesse trem aqui, pra ela não ouvir o porquê. Deixa eu sentar aqui, porque eu tô com dor nas pernas. Vou falar pra vocês. Eu tô vendo que assim no canal dela, faz tempo que não tem uma trollagem com ela, que a gente não trola ela, que ela fica bravinha, ou algo do tipo. E eu pensei, por que não invadir o canal dela e trollar ela, né? Eu achei uma ótima ideia. E eu tenho certeza que vocês também vão concordar comigo. E aí, o que eu pensei? Como vocês sabem, né, eu terminei mais uns dias. Tá um pouco recente ainda, mas, gente, tá tudo resolvido, né, tipo, entre a gente e tal. Só que aí eu pensei em falar pra ela que eu tô querendo voltar com o Kai. Tipo, ah, pensei melhor, achei que foi uma decisão precipitada e eu acho que eu vou pedir pra voltar com ele. Só que é apenas uma trollagem, né, gente? Óbvio, a gente não vai voltar. Ah, gente, vai ficar apenas sendo amigo mesmo. Olha, eu quero ver a reação da Ana, gente. Porque a Ana, né, nesses dias, ela teve que ficar do meu lado porque eu acabei sofrendo um pouquinho, eu chorei bastante. Então, eu acho que ela não vai gostar muito, não. Tipo, ela vai falar, ah, se você voltar com ele, você vai sofrer de novo. Não sei se ela vai concordar. Porém, tipo, se ela ver que vai me fazer feliz, ela vai. Ai, não sei o que vai acontecer, gente. Eu quero ver a reação dela se eu falar que eu vou voltar com o Kai. E vamos ver se ela vai gostar ou não. Agora eu tenho que ver como que eu vou colocar o celular, né? Porque eu literalmente, eu tô aqui, ó. Aí, cadê Luiz? Aí eu tenho que ver se eu peço a ajuda da Dona Sônia ou trola a Dona Sônia junto. Não sei. Eu vou tentar achar o lugar lá específico porque a gente tá arrumando uma ladela que ela vai viajar. E aí eu vou tentar achar um lugar pra esconder a câmera e me atacar na trollagem. Eu espero que eu esteja bom na trollagem ainda, né? Porque vai saber se eu perdi as manhas. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu tô vazando um trem aqui pra tentar esconder. Eu acho que esconde bem, vai. Ai, eu acho que deu certo. Ai. Tá me pegando? Ai, eu espero que esteja pegando. Porque se eu faço tudo isso, não tá pegando eu? Amigo. Oi. Pode vir aqui um minuto? E aí? Tá amazona. Nossa, precisa muito fazer xixi, velho. Eu tô... Você tem noção? Que hoje a gente já foi no banheiro umas 10 vezes. A gente já foi no banheiro umas 10 vezes. Juro. Fazer só xixi, peraí. Eu quero falar um negócio pra você. E? Eu quero falar um negócio com você. Mentira. Peraí, mentira. O quê? Acabou o papel. Eu vou dobrar. Mentira. Calma aí, só medo. Não é um negócio com você. Não é um negócio com você. Não é um negócio com você. É um negócio com você. Não é um negócio com você. Só você pra fazer da risada, viu? E não foi oito horas, sabia? Ah, então, eu não entendi o meu aquele dia saiu. Deu, tipo, acho que umas seis horas. Não. É, acho que umas cinco horas. Hum, hum. Eu queria falar um trem com você. Diga-me, Carol, diga-me. Mas eu não sei se você vai gostar muito. Por quê? É tipo assim, eu quero falar um negócio com você, mas você não pode, tipo, me julgar. Você não tá calor com essa coberta em cima? Não. Eu tô, tipo... Eu tô suando. Mas é isso, ela está dando a minha pausa. Mas aí você não pode, tipo, me julgar ou falar algo assim, tipo... Falou, Carol. É que, tipo, você sabe que eu terminei e tal. Eu sempre a gente conversa, tanto que eu te venho aqui. Porque a última vez a gente conversou aqui. E aí eu tava pensando, pô, eu já tava muito triste por causa disso e aquilo outro. E eu tava feliz que eu tava com ele. E aí eu tava pensando... Tá falando do cara. É, amiga, eu vou falar de quem? É com ele que eu terminei? Não, sim, mas... E aí, tipo, eu vi uns vídeos dele e tal. E aí eu bati muita saudade, tipo, foto e tal. Ai, Carol, não. Pelo amor de Deus. Não, amiga, é sério. Não. E aí ontem eu até pensei em mandar mensagem pra ele. Você não mandou, né? Não, ainda não. Ainda não mandei. Não, você não vai mandar. Mas aí eu pensei em pedir pra voltar com ele. Você não vai mandar. Amiga, mas é... Amiga, pelo amor de Deus, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Várias vezes. Cara, dá um tempo, pelo menos, pra você sentir, sabe? Ver se é isso mesmo. Porque senão vocês ficam nessa. Aí briga e volto. Aí faz isso aqui e volto. Tipo, cara, tem que saber o que é. É a mesma coisa eu e o João, sabe? Chegou uma fase que a gente falou assim, meu, a gente precisa ser maduro o suficiente pra entender se é pra ser ou se não é, entendeu? Porque, tipo assim... Eu não tenho sentido muita falta. Mas você vai sentir... Ou você vai sentir falta. Pô, é seu ex-namorado, você namorou com ele. Você tinha tudo um vínculo. Só que, tipo assim, eu acho que não é o momento pra você fazer isso, sabe? Você tá sentindo isso porque faz pouco tempo que vocês terminaram. É, então, tipo, domingo, domingo eu fiquei sozinha. Eu podia ter ficado com ele, sabe? Meu Deus, mas você tem que aprender a ficar sozinha, amiga. Eu não sei que eu fiquei sozinha. Claro que sabe. Antes de namorar, você não ficava sozinha? Não. Então, ele ficava lá também. Para, Carol. Eu tô falando sério. Mas eu também tô falando sério. Eu achei que você ia falar, volta. Porque, tipo, você tinha podido... Não, amiga, eu tenho o maior carinho pelo Caio. Gosto muito de vocês juntos. Só que eu acho que agora não é o momento, sabe? Mas só que também quem sou eu pra falar isso? Se você tá sentindo no seu coração que você quer voltar com ele, você tem que voltar com ele. Só que eu, como sua amiga, eu esperaria, tipo assim, véi. Passa um tempo, sabe? Sente, porque às vezes a gente fica, assim, com os pensamentos aflorados por conta do... Tipo, você terminou recentemente. É óbvio que você vai ficar com isso na cabeça, entendeu? Não sei se eu falar pra você, então. Porque, tipo assim, eu falei que eu ia falar, mas é que eu já falei com ele, entendeu? É que eu... Ah, porque você é burra, né, Carol? Não, mas ele falou que quer voltar. Ah, não, eu vou pegar vocês. Amiga, sério. Eu não vou falar nem com você, mas nem com o Caio. Porque vocês não sabem o que você vai ficar com o Caio. Não, não vou pegar prova comigo, eu tô falando coisa só com você. Uma hora você sabe que... Ai, não, não. A minha mãe já sabia. Eu já tinha falado até pra sua mãe que eu tinha voltado com ele. Você falou pra sua mãe que falou pra minha mãe, você falou pra mim. Isso aí. Porque eu primeiro falei com ela, mas é porque eu sabia que você me deu com isso, amiga. Muito obrigada. Eu tô falando sério, para de olhar com essa cara pra mim. Amiga, mas é que junto eu tô com muita raiva de você. Mas, amiga, eu só tô falando isso porque eu tava me sentindo sozinha. Tá bom, amiga, ela vai ficar discutindo com você. Ai, eu vou ficar, tipo, sozinha. Meu Deus, mas você tem um monte de amiga, velho, aqui. Sim, amiga. E, ó, você tá vendo as coisas que você tá falando? Você tá pensando, ai, porque eu vou ficar sozinha. Meu, relacionamento não é só pra isso, viu? A gente tem que aprender a viver sozinha, fazer nossas coisas sozinha. Eu não posso estar com o João Vitor 24 horas, seu meio, também tem a sua vida dele. Tem horas que ele não consegue me acompanhar no meu trabalho. Você acha que eu queria ir comigo? Óbvio que eu queria ir comigo. Queria ir comigo o tempo inteiro. Só que tem coisas que não dá. Tipo assim, não dá pra eu, tipo, fazer as coisas só com ele, entendeu? Eu tenho que fazer as minhas coisas sozinha e vice-versa. Ai, amiga, mas não sei. Eu sei que eu quero estar com ele e ele também tá querendo estar comigo. E aí eu acho melhor que a gente não tá comigo. Então vocês se decidem do que vocês querem dar a vida e não colocam mais a gente no meio. Porque daí fica essa p***, velho. Não, mas fica tudo, amiga. Fica, amiga, porque vocês não sabem o que vocês querem e aí você tá colocando a gente no meio. Não é assim, não quero que você fique brava. Não, eu não vou ficar brava. Eu só não quero que você se decepciona e que vocês dois, tipo... Você vai apoiando? Amiga, o que você decidiu, tá decidido. É você que tem que saber da sua vida. Eu não posso decidir por você. Entendeu? Ai, amiga, mas não sei, sabe? Só que aí vocês não sabem o que vocês querem dar a vida, velho. Fica nessa. Eu acho que vocês tinham que pensar... Melhor. Vai te lascar. Vai te lascar. Ai, mas olha, juro. Tava faltando uma trolagem. Eu vou passar o meu treinão. Eu vou passar o meu fixo de terapia pra você fazer. Aí depois você acerta comigo lá. A gente não voltou, não. Eu nem mandei mensagem pra ele. Nem queria saber que eu tô gravando isso. Mas eu tô pensando em você, amiga. Um videozinho assim, ó, pra trolar. Gente, você é muito tonta. Ah, vai falar que você tava pensando em uma trolagem? Eu não. Ah, eu tava. Nossa, juro. Eu aqui morro. Ai. Eu não quero que você fique decepcionada. Não, gente. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Os dois. Não é isso, gente. Não, deixa eu falar. Gente, seguinte. Eu, óbvio que eu gosto muito dos dois juntos. Tipo assim, meu Deus do céu. Porque o Carol é minha amiga e o Caio é meu amigo. Então, assim, óbvio que eu queria os dois juntos. Mas tem momentos que é melhor a gente, tipo assim, pensar. refletir o que a gente quer da vida mesmo. Se vai dar certo ou não vai. E outra, eles não querem estragar a amizade deles. Eles netem uma amizade, além de tudo isso. Trabalham juntos. Então, tem todo um negócio por trás. Estão em momentos diferentes. Então, tem que respeitar esse tempo. Não. Deixa eu falar. Não. Ah, vocês entenderam, né, galera? Negócio de volta. Não pode participar isso. Terminou? Não, mas gente. Terminou. Mas eu só falei isso. Não que eu não possa voltar, entendeu? É que eu tô querendo explicar pra ela. Não, mas realmente. A gente deu um tempo mesmo. A gente não quer mais, assim. A gente é... Eu acho que se vai pra acontecer, vai acontecer. Vai acontecer no tempo certo. Mas deixa dar o tempo. Não, tá. A gente tá fazendo isso, né? Era só uma trollagem. E bom que é pro seu canal. Depois ela aparece chorando aqui em casa. Não. A gente tem que aguentar só eu. Mas é pro seu canal. Eu falei assim, vou fazer um vídeo pra Ana, já que ela teve que me aturar todos os dias chorando. Vou dar um presente pra você. Pra ela muito. Nossa, cara. Eu queria, assim, que... Olha. Oi. É o mesmo é isso. Parece o Kim. Não era o que você sabia? Você sabia. Que... Eu não sabia nada. Você mentiu em tudo, daí. Mentir. Coloquei você no meio também. Falei que você tinha apoiado a minha decisão. Ela colocou você no meio. Ela falou que você... Mas é isso, gente. Eu acho que o povo gostou. Ah, trollou você. Trollou. Trollou, mãe. Caraca. Depois eu fui assistir. Caraca. Caraca. Mas é isso. Eu mudei bem. Eu tava um pouco enferrujada. Mas eu mudei bem. É isso, galera. Até escondi a câmera quase no teto. E eu nem te mudei. Inclusive, eu preciso terminar de me arrumar isso. Se não, eu tô me atrasando. Você me atrasou com o seu papo furado aqui. É isso, gente. Um beijo. E esse é o seu like. Se inscreve no canal. Tchau.